Olá, muito bom dia! Não entendo essas coisas que acontecem nesse programa. Não sei o motivo de certos ângulos, não sei o porquê dessas pães, não entendo isso. 10 horas e 56 minutos, você que vem do outro lado, um ótimo dia, que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Estava ansioso pelo início do nosso programa. Está assim hoje o programa. Deixa eu começar logo mandando um beijo para a Marli, lá de Nova Vitória. Um grande beijo, Marli. Muito obrigada pela audiência e muito obrigada por ficar ligada com a gente aqui todos os dias. Olha a dona Marli aí. Eita, dona Marli. Obrigada pela audiência, viu? Muito obrigada pela audiência e muito obrigada por acompanhar o nosso programa da comunidade de sempre. Vamos lá, sexta-feira vai ter debate. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente. Hoje a gente tem menu saudável, nós temos sorteios de ingressos, tem uma série de coisas para você. Mas antes disso, você precisa ficar muito bem informado sobre os candidatos da nossa eleição de 2018. Outubro tem eleições. Primeiro domingo de outubro, você vai escolher quem é o candidato que vai governar o estado do Amazonas. Você vai escolher o nosso poder legislativo, tanto estadual quanto federal. E tudo isso no primeiro domingo do mês de outubro. E sexta-feira agora a gente começa a informar você, mostrar para você quais são as propostas no debate que acontece aqui na TV em Tempo em duas etapas. Na primeira etapa a gente fala sobre segurança pública e na segunda a gente vai falar sobre geração de emprego e renda. Dá uma olhada aí. Vem Tempo Eleições 2018. Dias 24 e 28 de agosto, a TV em Tempo realiza um debate inovador. A apresentadora Márcia Lasmar vai receber Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Omar Aziz, Wilson Lima, Lúcia Antony. Para debaterem sobre os temas segurança pública e geração de emprego e renda. Não perca 24 e 28 aqui na TV em Tempo. No programa agora, a partir das 11h30 da manhã. É hora de conhecer as propostas e planos de governo dos candidatos. TV em Tempo. Eleições 2018. Tudo isso começa agora na sexta-feira e depois do dia 28. Então fiquem ligados, se liguem conosco. O programa da comunidade desta quarta já está no ar. E a gente já abre o programa convidando a Lilian. Vem cá, Lilian do Valparaíso, ganhadora do nosso agora premiado de ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse microfone bonito. Tá lindo, combinando. Tudo bom, Lilian? Tudo. Chegou que horas aqui? Não me lembro. Bem cedinho para poder pegar teu prêmio, né? Quem está em casa te assistindo? Meu esposo e o meu bebê. Mande beijo para o esposo bebezão e para o teu bebezinho. Manda ali naquela câmera ali, ó. Manda ali. Fecha ali. Manda beijo. Beijos. Não, não pode na câmera. Não tem problema, não. Está aqui o kit da Lilian. Participou, ligou para a gente, levou um super kit. Está toda pintada, maquiada. Adora maquiagem? Adoro. Adora? Estou mais nervosa de te conhecer, né? Tu está mais nervosa porque está me conhecendo. Deixa de me tirar. Desde cedo que ela está com essa história. Já falei até umas besteiras para ela para ver se acaba com esse negócio. Eu não consegui nem escrever cemitério. Cemitério. Eu digo calma, peraí, eu vou escrever. Não precisava escrever, basta saber onde é o cemitério. Todo mundo sabe onde é o cemitério São João Batista, né, Lilian? Obrigada por ter vindo, viu? Tá, obrigada. Olha, a Lilian, que está com a gente aqui hoje no nosso programa da comunidade, está levando o super kit da Importadora Três Elefantes, que está em três endereços. No Manoa, no Vieira Alves Mall e também no centro da cidade, que é a loja tradicional da Jeane, da Três Elefantes. Lembrando que você pode fazer a encomenda da Três Elefantes para o interior também. Quem está recebendo aqui o sinal da TV em tempo, está sabendo como é que a gente funciona aqui, quer vender também os produtos lá da Importadora Três Elefantes, entre em contato que a Jeane dá um jeito de mandar para você, que está aí do outro lado, todos os produtos da Importadora Três Elefantes. Maquiagem da Maybelline, Vult, tem Ruby Rose, vários tipos de cílios, tem também um suportezinho para você guardar os pincéis, guardar as maquiagens, tudo isso e muito mais você encontra na Importadora Três Elefantes. Obrigada, Lilian, por ter vindo hoje aqui, viu? Continua participando do nosso programa, tá? Você assiste todo dia? Todo dia. Todo dia está ligado? Todo dia está ligado. Quer mandar beijo para mais alguém ou só para o marido e para o filho mesmo? Quero mandar para os meus filhos de Balbina, que eles não estão ouvindo, mas quem ouvir vai falar, né? E para a minha sogra, a dona Raimunda. Dona Raimunda, dona sogra. Olha, lembrando que o nosso YouTube está funcionando normal, tá? Então você pede para os seus filhos lá de Balbina para acessar o canal no YouTube, que é internet, lá tem internet, né? Tem. Que tem lá o canal da TV em tempo no YouTube e vai acompanhar todos os programas. Tá bom, Lilian? Tá bom, tá ótimo. Tá bom, muito obrigada. 11 horas e 1 minuto. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comidade, mais uma entrega da importadora 3 Elefantes. Se acompanhou com a Lilian. E você que está aí do outro lado, fica ligado, porque olha o que a gente tem hoje aqui, ó. Olha o que a gente tem. Nós temos dois vale-almoços do Ed Sabor Natural. A lei é claro de aprender uma receita super saudável. Ela vai ensinar hoje a fazer essa empada, ó. Empada de tomate seco, super saudável. Eita, que bagunçou foi tudo, né, Ivan? É aí que o Ivan briga comigo. Mas depois ela está chegando aqui, daqui a pouco ela ajeita aqui bonitinho, tá? Vai ensinar como é que faz. Estamos com todos os ingredientes aqui, daqui a pouco a gente vai trazer para você. Ivan Nascimento, tem sorteio de ingresso? Não. Daqui a pouco a gente vai ter sorteio de ingresso. Enquanto isso, você continua participando conosco e ligando para o nosso programa da comunidade. Olha o que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado, viu? Um homem morre e outro fica baleado no Petrópolis. E o crime pode ter sido por um acerto de contas do tráfico de drogas. Quem foi acompanhar e traz os detalhes para a gente foi o Bruno Fonseca. O crime foi por volta das duas da tarde no cruzamento das ruas Aristófano Antony com Delfim de Souza, no Petrópolis, zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, Tarsilo Diego, de 32 anos, e o primo dele, foram até o local entregar polpas de frutas. Mas o material seria entorpecente. Eles foram surpreendidos por três homens. Provavelmente ele ia fazer uma entrega de drogas, entendeu? Então a facção rival veio e matou e levou as drogas. De acordo com a polícia, o crime pode ser um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Foram pelo menos 15 disparos. 13 deles acertaram a vítima, que morreu na hora. A princípio, foi um homicídio por tráfico, dívida de tráfico. Foram ciena com três ocupantes armados, que já estavam esperando os dois ocupantes. Segundo testemunhas, a vítima, Tarsilo Diego, era envolvida com tráfico de drogas no Morro da Liberdade. Os criminosos fugiram sem ser identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E a principal testemunha desse caso todo, para tentar identificar quem são essas pessoas, vai ser o que estava com ele e que sobreviveu aos disparos. O primo dele recebeu um disparo no pé e o outro na perna. Recebeu atendimento imediatamente ali com o Samu, que levou para um hospital da cidade, para poder ver se tinha quebrado algum osso, fraturado algum osso. E o falecido, a vítima, a polícia também vai ter que identificar, vai buscar para saber quem é o autor desses disparos, quem foi o autor desses disparos e a real motivação. Nós sabemos que a suspeita é acerto de contas pelo tráfico de drogas, mas é óbvio que a polícia vai ter que investigar e se chegar aí a confirmação dessa suspeita ou a descoberta de um outro motivo. A polícia recebe aí mais um corpo, né, infelizmente mais um crime para desvendar nesses tantos que vêm acontecendo na cidade, nesses tantos que a gente vem testemunhando a todo momento e todos eles por causa de acerto de contas do tráfico de drogas. Infelizmente o tráfico de drogas está numa situação descontrolada. Quando foi que o tráfico de drogas foi controlado, né? Sempre é descontrolado, porque a gente está vendo que sempre tem esse envolvimento todo de facções criminosas, tiroteio e gente inocente que não tem nada a ver com a história, que acaba levando também bala pela frente, pelo meio do caminho. É para acabar, a gente precisa, antes de mais nada, retomar esse controle. Porque esses tiroteios que vêm acontecendo o tempo todo, tiram a paz e a tranquilidade das pessoas que estão circulando aí pela cidade. 11 horas e 5 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha só o que está acontecendo. O Ministério Público está questionando, está sendo questionado ali pelos deputados do Amazonas, o gasto de 26 milhões de reais com aluguel de viaturas do Estado. E segundo a Associação dos Policiais, nem existe efetivo suficiente para utilizar esses veículos alugados, coisa que a gente já reclamou lá no início. Lá no início, quando abriu esse edital de contratação dessas ambulâncias, desses aluguéis, nós aqui já reclamamos disso, porque era um absurdo. 25 milhões de reais e é a pauta na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Mais um edital sendo investigado na Aleã. 11 horas e 6 minutos, roda para mim. Essas viaturas policiais paradas no pátio de uma companhia comunitária deveriam estar nas ruas. Mas a Polícia Militar do Amazonas não tem efetivo suficiente para utilizá-las. Faltam policiais para montar o policiamento ostensivo. São apenas 9 mil PMs no Amazonas. Deveriam ser 15 mil, segundo lei estadual de 2014. Para essa associação de policiais, é impossível proteger a população só com veículos. No dia que inventarem um carro que possa andar sozinho, consegue-se uma solução para isso. Mas até hoje tem que ter o policial para poder fazer o policiamento. O presidente da Associação de Cabos e Soldados também reclamou, em entrevistão ao jornal local, da falta de efetivo. Segundo ele, por conta desse problema, em cada SICOM, de fato, tem ficado duas ou três viaturas paradas por falta de policiais. A situação ecoou na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Sabarreis questionou os 26 milhões de reais gastos com o aluguel das viaturas. Quando ele faz esse contrato com pessoas que, inclusive, têm interesse político no processo, não é para viatura e verdadeiramente servir à população. É um contrato que tem por trás, que desse contrato está saindo dinheiro para bancar a campanha eleitoral. O deputado Serafim Corrêa, do PSB, também questionou. Se não tem policiais para dirigir as viaturas, por que alugá-las? Tem que haver sintonia entre o efetivo e o número de viaturas alugadas. Porque na hora que você tem viatura e não tem efetivo, é um dinheiro jogado fora. Está faltando planejamento no governo do Estado, está faltando sintonia entre uma coisa e outra. Isso é muito ruim, porque é desperdício de dinheiro. Os dados com os gastos em aluguéis de veículos estão disponíveis no portal da transparência do governo do Estado. Segundo o levantamento, nove empresas receberam quase 30 milhões de reais pelos serviços. Com esse valor, segundo a Associação dos Praças do Amazonas, daria para comprar uma frota completa para a polícia usar em todos os municípios e também na capital. Falta de coerência, isso não é planejamento, isso não é sensatez, é coerência, é chamar a população de boba. Me desculpem, se a gente tem 9 mil policiais, desses 9 mil, 2 mil estão no interior do Estado. Nós temos 7 mil policiais só aqui na capital. 2 mil estão atendendo os municípios do interior já em déficit. Nós temos 7 mil policiais, aí alugam uma quantidade de ambulância para que a gente engula isso e aceite, desculpa, viatura, e aceite isso. Aí vem o próprio sindicato, que é quem demanda condições, que é quem reclama por situações melhores, por condições de trabalho dos policiais. E o próprio sindicato diz, é um absurdo, essas ambulâncias, não tem motorista para essas ambulâncias, essas viaturas. Não tem motorista para essas viaturas, não tem policial para poder ocupar essas viaturas. Elas ficam paradas nas delegacias, nos cicões. O que é isso? É chamar a população de boba. É dizer, estou alugando viaturas para poder circular pela cidade. Estou alugando viaturas para circular pelo Estado. Tem piloto automático a viatura. Eu acho que essas viaturas vieram do Japão, porque lá já tem piloto automático, né? Já tem gente lá que pilota lá sem você precisar pegá-la no volante. Que é isso? A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está levantando essa bola e nós precisamos discutir esse assunto. Nós não podemos buscar lá, são 26 milhões de reais para viaturas que não tem polícia para dirigir. E fica parada a viatura lá. 26 milhões de reais, dinheiro estadual, dinheiro que era para tomógrafo na nossa saúde, dinheiro que era para ambulância, contratar ambulância para a nossa saúde. Nós entramos em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Entramos em contato também com o governo do Estado para que o governo se manifestasse, respondesse para a gente, afinal de contas, as explicações. Mas você que está aí do outro lado acompanhando, a gente vai para o intervalo com essas imagens dessas viaturas bonitas, alugadas e infelizmente sem policial para dirigir e fazer a segurança do nosso Estado. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco.